E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. O YouTube mudou as regras, então bora lá. Você não entende que esse é o compasso? Tem três leques na roda e um deles é o punho cerrado. Um deles é o punho cerrado. Você está ligado, improvisado. Você não entendeu? Isso é cardiologista. Meu punho cerrado é na cara do racista. Aqui não tem, então guarda seu punho porque agora eu vou além. Você não vai a lugar nenhum com seus braços cruzados. Por isso que eu bato pra você me entreter. Eu não vim me entreter. Por isso agora não compara. Vocês falaram que era a lua, mas a cara de vocês é a lua. Ou seja, eu pisei na cara. Vai pisar na cara, você não tem exenta. Se você faz a rima, você fica com paciência. Até porque não tem diferença. Você quer falar de lança? O preto quer o ímã, sabiência. Ei, não vai ser como você me engana. Do nada você falou que na cabeça vai pisar. Vai bater uma diferença. Aqui no improvisado. O Black é seu otário e tá por todo lado. Você acha que é fora e que é o único Black. Mas não entende, mano, pra começo de conversa. Que essa é uma roda onde os quatro são os Black. E você ainda é otário e tenta me... Mano, eu tô fazendo rima e eu te provo que eu não sou envolvido. Eu sei que você manda uma rima de doido. Só não sei que é mais doido. Suas rimam o grito dos amigos. Mas tudo bem, não tem problema. Eu falo pra tu. Até porque você vai lá pra zona azul. Aê, eu desculpa ter que te bater. Mas vou bater na sopa. É a malpinta azul. Você é fudu. Você não me bateu. Você, você, você não me bateu. Te fudiu. Você falou até do grito dos amigos. Já que você não gostou do grito dos amigos. Agora o inimigo vem gritar no seu ouvido. Sou eu. Eu vi. Ele falou até do chamorão. Calma, 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 meu amigo. Ele fala que o chamorão... Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Só bora, só bora. Esses caras tão amassando. Eu sei que vocês gostam de encaixar do lupite. Só bora. Eu sou T-Rex. Enimigos. Acha mesmo que eu preciso disso? Você tá tipo de cadeira, cama clara? Porque você sabe, mano, que tu arremia atiriça. Você tá falando que é meu inimigo? Eu não sei não, Liovi. Porque quem sabe é meu inimigo? É a polícia. É o inimigo que eu sou. É a polícia. Eu sou o planeta. É todo o planeta. Sabe por que que você tá igual um T-Rex? Que batalha com o olho, viu? Um erro e um cometa. Mano, então você quer até bater de frente. Ele é um T-Rex. Pode passar o cuzão. Você não falou que é a puta. É tipo um trabalho. O T-Rex tem respeito e você não. Eu não falei que eu era puta, não. Falei que era merecião respeito pela profissão. Se você tá querendo me forjar, eu entendi por que que é meu inimigo. Já tá pagando de coisão? Eu não tô entendendo, não. Pode ser meu respeito, meu mano. Mas sabe o que eu faço de coração? Ele tá falando que eu sou o T-Rex. Mas o meu braço não é curto pra ajudar os meus irmãos. E o meu também não. Calma, calma, louca e respeita-me ao pé. Ele tá falando que ele não é fudido. Mas calma, calma, que é diferente do que rei e quem é zé. Sabe por que quem é rei e quem é zé? Sabe por que quem é rei e quem é zé? Cruzão é sua dupla, te ameaçou um coque pra roubar a Gabi Vite. Então tu dois voltou a pé. O meu parceiro tentou roubar a Gabi Vite. Nessa aí cê é cuzão. Mas fala do meu parceiro, do que ele faz. Cê tá batalhando comigo, cê me filha. Não é um ladrão. Fechou? Essa é a situação. Pode demanjar o quanto quiser, essa é poesia. Olha aqui a cópia do Dudu. É o que dizem. Seu filho quer ser preto. Ah, que ironia. Eu respeito o racionais, irmão. Só que cê tá com medo, fala isso pra cê não perder. Todo oponente puxa isso com o Niu-Bi. Todo oponente manda uma rima clichê. Mas tá tudo bem, ele se acha um punzão. Se mantenha na sua irmã, tenha a sagacidade. Eu falei que você é a dupla, era a puta. Então olha meu dedo, só provoca a verdade. Esses caras são bravos demais, hein, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, hein. Só bora, só bora. Todo mundo lembra que eu te bato, você sabe que você vai te pede o rolê. E depois você vai para a internet e chama o cara que vai te defender. Só consegui fazer palco da sua, se batam aqui ou na rua. Com o bico no teu cu, com essa cara de trouxa, você para na lua. Não adianta ficar me olhando, pensando o olhinho. É isso aí, tá com remela no olho, fica tranquilo. Vou te dar um porradão, se bota pra dormir. Eu tô com remela no olho porque essa gima me dá solo, mano. Eu acho que coisa louca. Toda vez você se tucar aqui, eu tô com remela no olho e você tá suente na boca. Para de matar ovo do cara. Toda vez eles estão aqui pra criar batalha. Não se querem ser esse cara, tá suave, ele vem aqui falando que eu tô com medo. Outro parceiro, ô, por favor, já é você que vai pedir arrengo. Eu não tô com medo desse cara, mano. Arca com a sua perfeita, medo de rato. Pela amor de Deus, alto em volta e te pega a doença. Eu não sou rato na sua frente. Rato é polícia, rato é tabueta, eu não sou rato na sua frente. Rato é o caralho, meu mano. Você tá ligado, se não se lasque. Rato roeu a roupa do rei de Valma. Eu tô roendo a cara do basque. Vixe, vixe. Aê, sem maldade. Rato é coisão. Rato é polícia, realmente, me filta a cunha. A cunha é a cara do basque. Me pede pra sol, cabinezinha, briga com a unha. O que que é isso, meu mano? Presta atenção. Sua vida é muito clichê, muito simples. Sem maldade, você só é bom, aceita a natação. Eu tô bom na natação, você nem na natação. Você é bom, porque seu creio é muito triste. Eu falei que eu tô mastigando a sua cara, porque eu te imagino, mas tô mastigando o beat. Vá tomar no cu. Nem quero rimar, só quero na sua cara mandar um pelaçado, tomar no cu. Nossa, meu Deus, que rima inovadora, que argumento. Nossa, você é foda, pelo amor, ia ser mentira, só falasse que tem talento. Vá tá zoando, tá maticando o beat, meu mano. Você não tem argumento. Ele tá falando que é por adotação. Ou mais, contra mim, você só tá gastando o tempo. Fala assim, eu tô gastando o tempo. Sua cara é o ex de bolacha. E na batalha, você dá mesmo passatempo. Trago demais, meu mano. Você sabe que eu chego, mano. Surri na rara. Na real, você tá mais pra traquinas. Que aqui é lá outra coisa. Você tem duas caras. Realmente, meu mano, eu não sou traquinas, mano. Você pra mim é um cuzão. Eu não tenho duas caras, mas você toma por lá. Tirar demais do que traquina de limão. Esse cara quer falar que alguém é feio. Sem massage, meu mano. Lá, sem experiência. Então, mano, olha no espelho. Quem você mesmo toma a decisão e pensa. Palmas. É, eu sei que tem que ser um jogador. Conta você que fala, mano. E tá com o Bruno e passou. Ela é no tanque, tem suas histórias. Eu tô ligado, essa não é corada, meu parceiro. Você sabe que no rap mesmo não arruma nada. Bato na quebra porque eu insisto. Mano, eu vivo disso. Chego tranquilo e calmo. Meu verso não é perfeito. Mas quando eu acerto. Você sabe quem se digo. Num papo ou com os outros. E nem tem papo de prefeito. Quando eu acerto, ou seja, quase nunca. O certo é ele pensar e tomar um pé na bunda. Esse aqui é o magrão. Ele chega aqui na vida. Mas ele nunca cumpre as expectativas. Mas tá tranquilo. Você falou do bagulho do tio Lala. Porra, sabe qual que é o bagulho de pé? Você rala. Porque você sabe, mano, que você toma no cu. Você apoiou tanto pra mim que você me chamou pros Raul. É. De verdade, isso daí, mano, foi com o braço. O bagulho de nós chamou o banheiro. Porque nós sabemos que você tá do lado. Moleque bom e pesado. Mas nós respeitamos a partida. Eu dou minha vida no rap. Porque o rap que me deu a fita. Não, você é amarela. Porque você sabe que é a bagagem com a vela. Mano, já parei que você é amarela. Porque se deu sua vida, foi sua coroa. O rap só salvou ela. Não, não. Ela me deu a vida, parceiro. Foi Deus. Ela só foi tudo mesmo que ele usou e escolheu. A vida que ele me deu, eu vivi nela aqui sozinho. Saí de um buraco só, vou voltar pra lá melhor. Vai daqui. É isso mesmo. No final ele rimou. Mas vocês viram a entonação que ele jogou? Eu tô ligado. Depois dessa que você vai pra praia. É várias pregações do pastor Magrão. Chiricão tá lá na praia. E abaixa a machulha. Porque mano, sem maldade, é macharia e só luxúria. Tudo que cê fala, porque agora você toma. Se eu for pra praia, mano, é pra tirar uma onda. Ah, pastor do pariu. Ó o graveto, cê foi na praia, ficou de lado. Eu que passou, a gente viu. Para de graça, meu mano. Mas deixa eu te explicar. Se for pra praia, fala os vozes, vai pra trás. O vento fica forte, pode te levar. Ficado que eu vou rimando agora no artigo. Ei, Pradão, cansou de levar a pau e se juntou com o inimigo. Cê tá ligado, meu mano? Mas não vai dar nada porque vocês vão perder. E depois vocês vão olhar a cara, meu mano, vocês vão se arrepender. Ae, parceiro, você tá ligado que agora você não tem nem o motor de ar. Não é a primeira vez que eu faço isso. Se você não sabe, nós ganhou o tanque. Então é vendo você, meu irmão. Se não consegue, junta com o inimigo. Só que essa não é sua solução. Não vai ter como se juntar comigo. Ele não quer se juntar com o MC que é fracassado. Que fala muito, mas infelizmente quando abre a boca não tem improvisado. Johnny, quando você abre a boca o tempo prova que cê tá sufocado. Quantas vezes a gente batalhou. Quantas vezes você foi amassado. Quantas vezes você foi amassado. Eu acho que uma vez, aquela vez que eu fui forjado. Eu tô ligado como é que é. Você é movado a bunda. Tá perdendo a batalha e vem falar. Ah, tá com medo, minha bunda. Ela vem e fala, minha bunda, minha bunda. O Johnny Tarado fica de pau duro. Você tá ligado que isso é verdade. Mano, se você falar que isso é mentira, você tá de desumildade. Mikezinho, esse é seu trabalho. Eles discutem você. Olha, manja rola do canal. E ela quer falar que eu sou frustrado, eu sou sangue frio. Não conta BDA e Coliseu, cê voltou com meu pé lá pro Rio. Pena que foi só o pé. A Bama já tá te batendo, mandando o papo agora sem migué. Você falou que eu quero dar a minha bunda no R.A.P. Pra eu querer dar na BDA, tem quem quer comer. Todo mundo entendeu. Meu Deus, tem quem quer comer, graças a Deus que não sou eu. Mas como é que é, eu sou casadeiro, mulher. Tá assombrado demais, irmão. Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho. E deixe nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimos Logar D. Agradeço você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui que tá ao final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube, ele mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês. E também, às vezes de quando, fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimos Logar D. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimos Logar D. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal é de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários qual o melhor MC, qual o melhor Flow, qual o melhor Encaixada no Beat. Aquele round eletrizante, aquele bate e volta que pegou fogo. Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimos Logar D. Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat. Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimos Logar D. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimos Logar D. Tamo junto, é nóis. Falou, Rimos Logar D aqui.